Fala aí galera, beleza? Beleza aqui. Tô começando aqui mais um vlog. E, nossa, tô todo suado aqui. Caraca, coçando as costas. Tô jogando futebol aqui. Bom pessoal, tô gravando aqui pra vocês pra avisar que eu vou tá na Bienal, né, amanhã, né, no caso dia 8. Eu sei que eu tô postando esse vídeo atrasado aqui. Tinha que ter postado bem antes pra avisar vocês que eu vou pra Bienal. Mas eu tô postando esse vídeo só agora, né. Eu vou com um passeio da minha escola. E, tipo, a gente vai ficar lá mó tempão pra... Eu vou ficar lá, tipo, mais tempo, né, pra tirar foto. Com até os youtubers que eu gosto vão tá lá, né. E também pra tirar foto com alguns inscritos. Porque sim. Ah, Eduardo, seu canal é pequeno, você tem pouco inscrito, você não tem nem 20. Pessoal, é lá no meu Twitter. O Twitter é... Procura lá, edu, hashtag lp1m, hashtag adr4m. Eu acho que alguma coisinha. Ou edu, hashtag lp, hashtag adr, ou só... Não sei. E lá no meu Twitter mandaram mensagens. Assim, eu sei que, tipo, são poucas pessoas... Tipo, são só 20 inscritos, mas mandaram. Mandaram mesmo, tipo, eu juro, mandaram. Eu juro mesmo, cara, mandaram mesmo. Tipo, 20 pessoas. 20 não. 18 pessoas. 18 inscritos, 18 pessoas. Mandaram pra mim. Eduardo, você vai pra Bienal. Eu vou pra Bienal dia 8. Você vai tá lá, que não sei o que, que não sei o que lá, 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 lá. Mandaram sim, cara. Mandaram, mandaram. E eu vou tá lá na Bienal sim, né, pra tirar foto lá com o pessoal. Com os inscritos, né. Vai ser legal. Vou tirar foto com os youtubers que eu gosto e com meus inscritos, né. E isso é bom. Porque eu posso ter um canal pequeno? Sim, eu tenho um canal pequeno. Você, Eduardo, você só tem 18 inscritos? Sim, só tem 18 inscritos. É, Eduardo, você não posta gameplay? E o Kiko? Eu, hein. Muita gente não posta gameplay e o canal cresce. E isso não tem nada a ver. Eu vou faltar a minha aula de futebol lá no Grêmio, né. E eu vou pra Bienal. Porque eu quero ir pra Bienal, porque a Bienal é muito show. E também pra tirar foto com meus inscritos e com os youtubers que eu gosto. E eu já falei isso três vezes, porque eu tô muito... Três... Desculpa, arrotei. Três, não, várias vezes, porque eu tô muito ansioso pra ir, cara. Muito. 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 Ansioso. Tá aí. Eu quero. Eu quero. Eu quero. Eu quero. Eu quero. Eu quero. E vai ser muito show lá na Bienal, né. E eu espero que vocês, meus inscritos, queridos e maravilhosos, que eu amo muito aqui, ó. Eu quero. Tchau. Estejam lá, porque... Pra tirar foto comigo, né. Né. Ah, e eu também quero avisar pra vocês, olha só. O Luiz. O Luiz. 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 Um, dois, dois, sete. Que vocês com certeza devem conhecer. Ele tem... A hashtag dele é LP. A hashtag dele é LP. Resendível. ADR. Deixa eu ver se tem mais alguém. Não sei. Não sei também. Não importa isso. Não, importa sim. Eu adoro. Mas, tipo assim. O Luiz tem a hashtag LP. Resendível tem a ADR. E eu quero criar uma hashtag. A hashtag do Gamer Evil. A partir desse vídeo aqui de agora. Tipo, a partir de agora, nesse vídeo. Nice. A Age. O que é Age? Age. Em inglês. Traduzindo em português é idade. Seu hashtag vai ser hashtag idade. Não. Hashtag Age. Aliança do Gamer Evil. Cara, tipo assim. Floda. Todo mundo no YouTube. No YouTube. Sei lá. Qualquer lugar. Lá. Hashtag Age. É o melhor de todos. Tô brincando. Tô brincando. Não é melhor não. Mas, cara. Posta isso lá pra ajudar, né? O que mais? Eu vou estar na Bienal. A Age. Ah, e eu vou lançar uma saga de livros. Essa ninguém pode saber. Deixa eu ficar aqui. Eu vou lançar uma saga de livros. Vai ser... Livros... Vai ser a saga de livros. Vai ser cinco meses com ela. Vai ser... O primeiro livro vai ser o mês um. O segundo mês dois. O terceiro mês três anos. Você já entendeu. E eu vou lançar. E... Olha. Eu vou publicar ele. Né? Espero que vocês gostem. E bom. Like favorito, né? Pra ajudar na divulgação do canal. Esse vídeo vai ficando por aqui, né? É. Então, valeu. Amo vocês. Já falei? Já. Like favorito pra ajudar na divulgação. Deixa aí nos comentários se vocês vão pra Bienal ou não. E... Beijo. Tchau. Tchau.